E aí rapaziada, bom dia, se liga só, tô com uma zoeira monstra aqui hoje, já cedo, já não dormi nada, essa noite, tô morrendo de sono aqui, mas enfim, eu vim aqui hoje, tô aqui em Kobe, né, em Sanomia, eu vim aqui pra ver umas lojinhas assim, né, tá uma rua, né, que tem várias lojas, tal, de pontas, coisas do Japão mesmo pra mostrar pra vocês aí, né, porque eu esqueci, né, geralmente as coisas aqui no Japão, não tem 10 horas, né, não tá tudo fechado, esse estado tá principalmente morto, se liga. Nada, não tem nada aqui, só 10 horas, eu nem sei o que eu vou fazer agora, é 8h36 ainda, vai demorar um pouco pra abrir os bagulhos, nem sei o que eu vou mostrar pra vocês aí, mas vem com nós aí, deixa o like aí pra fortalecer, e só vamos, né, pai, vamos ver se, pra esse mafo abrir, vamos ver o que tem por aí numa cozinha de impressão, mas ficou interessante do outro lado lá. Então, mano, se liga só, torre gigante aqui, sol, eu, o metal, pessoal, vamos ver, né, seria o que, se é famoso isso aqui, não sei, mas vamos ver, né, o que tá tendo agora de manhã, a gente tem que pagar, se tem lá pra entrar no céu, a gente tem que pagar lá pra entrar aí, se tem que pagar, não vira não, cê tá louco, é, doideira, mesmo se dá, tem umas loucuras dessas, ver como funciona o negócio, a gente tem que pagar pra tirar o, tirar a sorte, né, é da hora aqui, o pessoal já viu eu filmando, ficou olhando, falando outra língua ainda, zoado, hein, vamos ver, eu não me espero filmar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Enfim, tirei o óculos que tentei gravar, não sei se pegou, coloquei isso na mochila, a câmera ali, vamos vendo, uns negocinho do amor aí. Limite o ano de você cair aqui na região, você vai ser do lado de casa. Solteando foto aqui também, muita gente visitando agora, o que tá tendo agora de manhã, mas enfim, vou ver aí, daqui a pouco eu volto aí. Olha, voltei aqui, me assustei agora com a velha dele, mas enfim, olha só, tá no meio do parque aqui do lado, assim, tipo, é uma doideira isso, no meio da cidade, assim, tem esses parques, assim, nesses templos, assim, e é tudo bem preservado, não tem, você olha assim, não tem lixo, nada. Mas o Brasil já tá cheio de coisa jogada fora, não é aquele desmerecer não, mas os caras aqui sabem preservar mesmo o negócio, e é gostoso, né, se passa aqui de boa, tal, limpa a alma já, né. Aí, ó, ponte natural, soltando foto aí, é isso aí, acho que não tem muita coisa aqui pra ver não, já tô partindo já pra ver se eu vou mais pra esperar os comércios ali, e dá um rolêzinho por ali também, dá hora passar, passear assim, né, sozinho mesmo, filho, eu e Deus aqui hoje, aquele pique. Não é não, meu truto, só vamos. Aí, eu consegui ver só. Só entrei aqui nessas porrazinhas, assim, mas, acho que não tem nada aqui mesmo, tá tudo fechado agora, aqui parece mais, nessa daqui que eu entrei nessa rua aqui, é mais pra anoitada mesmo, vários barzinhos, karaokê, assim, tá foda o negócio aí, eu tô fechado, é louco. Agora ainda, agora ainda, já são nove e três, daqui a pouco eu volto, né, bom, pra vocês vai ser dez segundos, né, pra mim daqui uma hora aí eu vou, começo a gravar de novo também, eu fico esperando aí abrir os negócios aí, ver se eu acho outra ruazinha lá dos comércios lá pra fotografar lá, pra ver se eu tô... Bom, galera, eu tava andando aqui por coubeira, acabei achando essa área aqui, né, que é quitando o tchô, né, o trabalho aqui foi desenvolvido junto com, na época do, na época do, que estavam construindo o porto também, né, se não me engano, de coube, e aqui os estrangeiros, né, que vieram morar aqui nessa área, os que residiam aqui, ajudaram a construir, né, por isso que tem bastante casa, assim, estrutura, assim, na, do jeito que é de fora, né, não parece coisa do Japão mesmo. As casinhas aqui são bem diferentonas, né, uma da hora, eu nem tava gravando lá embaixo, mas o que eu tava voltando, assim, eu vou mostrar pra vocês lá, demorou. Cara, eu tava filmando aqui, os caras, os caras, tá devendo velocidade, achando que é radar, o bagulho, olha só que da hora. Tem tudo quanto é país aí, da, do lado europeu também, né, tá cheio aqui, ó, bombeio, bombeio. E aí, pessoal, tô descendo aqui já, arrumou, os crianças já tão montando aqui os artes aqui no meio da rua, aqui, olha que doideira, que da hora. Tá louco, né, passar aqui de novo pelo Starbucks, diferentão também, se liga, pega bizarro. Um dos famosos aqui da ECOB, né, aí, ó, mó doido, é diferente da estrutura dele, assim, né, tudo é de fora, né, da gringa, pai. Enfim, vamos lá pras compras agora. Bom, pessoal, eu saí daquela rua lá que eu tava falando que eu ia ver as compras lá, mas era dez e pouco que eu tava abrindo o negócio lá e não tinha nada de legal, assim, né, tudo parecido com o de Oscar, assim, né, então nem resolvi ficar pra lá, já dei um pulo aqui pra China Town, isso é meio uma imitação, né, que é aqui em Pogo, né, ligação do China Town, da China, se liga só. É um bairro que eles fizeram pra imitar, né, o da China, tá doideira. Ó a passada aqui também, depois eu tô pulando lá pro porto já. Vou tirar umas fotos aí, vamos ver se você não me segue lá no Instagram, me sigam lá, tá aí o que 10, vai tá aí na descrição também. Vamo junto. E o, a gente também tá me chamando antes. Aí, ó. Achei aqui, todo mundo tirando foto com o bagulho, tá uma doideira. Vamo ver, mano, se eu acho alguma coisinha pra comprar, pra colocar aqui na câmera, aqui, ó, tá ligado? Tô querendo colocar um negocinho aqui, ó, vê se eu acho, é um pingente, alguma coisa. Assim, ó. Zoada. Vamo ver, vamo ver se eu acho. Bom, aqui também tem várias comidas típicas do local, comidas chinesas, sei lá, que corre, ó. Deixa eu comentar um deles aqui pra ver se é bom. 200, né? Sim, sim, sim. Qual é, de todos? 200, 100, 100. Aí, doutzo. Aí, doutzo, tadeu katsai. Isso é bom, né, esse negócio. Feijão doce. Se eu soubesse que era esse daqui, eu nem tinha pego. Pena curiosidade, não lembrava que era esse instrumental, olha só. Tá furado, hein, tio. Maluco. Agora eu vou comer aqui, né? Mas eu volto, tá? Porque tá foda de gravar aqui assim comendo. Pessoal, qual é, cheguei aqui já no parque, né, de frente do corto aqui. Não é o corto, na verdade. Tô dando um rolezinho aqui, filmar pra vocês aqui. Tá cheio, acho que tá no evento aí. Tá, tem mó galera sentada aqui no discanto. Se vocês verem atrás de mim, né. E... Tirem umas fotos lá. Ver o que que tá rolando. Aqui é a fita. Vinta-feira, o bagulho lotado. Aquele pique, né. Será que é uma turi já? Que é na hora aqui, que é bom, né. Passear com a família, tá, essas fitas aí. Não é pra sozinha mesmo, nóis de Deus, tio. Não tem tempo ruim, não. O rolê é tudo da hora, né. É nóis que faz. Vamos ver, vamos ver. Olha o... 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 Não é muito grande esse aqui, não. Vou tirar a foda e eu não vou chegar a entrar lá dentro. Só passear aqui mesmo, só pra dar uma... Só pra gravar aí, pra deixar recordação, tá ligado? É isso aí. Só rolando. E aí, doidão. Cheguei aqui agora, passei do Talena. A gente tava ali, ó. Hoje eu tô aqui, já. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. O rolêzinho aqui do Buenas. Tem brasileiro pra caramba aqui hoje, também. Aqui, você é louco. Mais pela chão de cara brasileira que deve ter ali, né. Tô bastante, faz ligação. Aí, ó. A divisão, né. Natureza ali atrás, viu? Isso, coisas tudo moderno aqui da frente. Bonito aqui, né. Vai pra caramba passear aqui. Aproveitar o dia aqui. Tá tendo um showzinho ali das crianças, parece. Esse é o pega do gravar ali. Olha que da hora que tá aqui. Pra fita aí, isso é louco. As crianças estão entrando no bagulho ali. Tinha foto, acho que só não. Olha aí, velho. O ônibus tá bem moderno agora. Porque a gente não sabe que pode destruir totalmente depois do terremoto aí, tá ligado? Agora tá novão aí. Vou tentar puxar mais foda antigamente aí. Colocar aí na cantela aí. Pra vocês verem. Tá salvando. Então pessoal, acabei de sair lá do Porto. E finalizar o vídeo aqui agora. Espero que vocês tenham curtido o rolezinho em cobre ali. Eu vou mostrar ali mais ou menos hoje. Porque de noite ficou mais bonito aquela parte ali. Que agora... O carro, o carro... Vai morrer. Mas enfim... Não dá mais pra... Depois... Depois... É isso aí o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o like. Se inscreve. Tchau. 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 Tchau.